O começo era a paixão, o que a gente fez Mas o brilho desse olhar, me prendeu de vez É o cimeiro O começo é a emoção, foi só prazer Foi só prazer, mas o brilho desse olhar, me prendeu de vez O amor chega ainda, apaixonada, revolução por dentro O sol na madrugada, sentindo o que acesse e acalma O coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem a galega não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Sem você não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Vou pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não tá Certo de você eu esqueço de tudo Vou pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não tá Olha o raqueiro, tem que ter duas unhas Olha o raqueiro, tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra Olha o raqueiro, tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra no camarão Olha o raqueiro, tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra no camarão Isso é que se chama vaqueiro, tem que ter duas unhas Isso é que se chama vaqueiro, tem que ter duas unhas Que beija do seu lado Vaqueiro é a sensação Vaqueiro da balada Vaqueiro de mulher Com a mulher em casa Olha o raqueiro, tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra no camarão Olha o raqueiro, tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra no camarão Vai ser o puteiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Quando tá no camarão Chefe do raparindeiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Quando tá no camarão Chefe do raparindeiro Isso é que se chama vaqueiro, tem que ter duas unhas Vaqueiro puteiro Meu Deus Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Quando tá no camarão Chefe do raparindeiro Depois da meia-noite Essa mochição Eu pego a menininha pra dentro Deu mão É farradinha em dor É farradinha em dedo Falada tá ligada No caminhão do vaqueiro Depois da meia-noite É, é nóis É nóis É nóis O caminhão do vaqueiro DJ Jeff Scravano Ao vivo, ao vivo, ao vivo Olha o vaqueiro Tem que ter duas unhas Olha o vaqueiro Tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra Olha o vaqueiro Tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra no camarão Olha o vaqueiro Tem que ter duas unhas Uma dentro de casa e a outra no camarão Isso é o que se chama vaqueira, secação Um aneto de casa, outro estréia no portão Quando sai pra marquijar, não tem secação Em cima do cavalo, derrubando por o chão Bateu primeira senha, tá tudo preparado O isque, Red Bull, cerveja do seu lado Vaqueira, secação, vaqueira da balada Tá cheio de mulher, com a mulher em casa Olha o vaqueiro, tem que ter duas mulheres Um aneto de casa e a outra no cavalo Olha o vaqueiro, tem que ter duas mulheres Um aneto de casa e a outra no cavalo Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Quando tá no cavalo, chefe do rapariguê Isso aqui se chama Vaqueiro puteiro, vai Meu Deus, meu Deus Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Quando tá no cavalo, chefe do rapariguê Depois da meia-noite Essa mordição Eu pego a menininha pra dentro Eu não É farra de engordo É farra de engordo Falada tá ligada No caminhão do vaqueiro Depois da meia-noite É, é nóis, é nóis, é nóis No caminhão do vaqueiro DJ Jeff Scrava, ao vivo, ao vivo Troquei o meu carro no bolo Me saiu do bicho da só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou derrubir Troquei o meu carro no bolo Me disseram que o bicho da só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou derrubir Que foco não Que foco não O forte é conselheiro O forte é condopinião Que foco não Que foco não O forte é conselheiro O nosso sucesso do provão DJ Jeff Scrava, ao vivo, ao vivo Bebo, ao vivo Bebe Desce 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 E a sovinha vem, vem, vem Desce 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 E a sovinha faz o quê? Desce 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 Eu ganhei o meu carro no bolo E o cedo do bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Tomei meu carro no bolo E o cedo do bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver De foda não, de foda não O bode, o bode, o bode, o bode é bom De foda não, de foda não O bode é conselheiro pra que o sucesso do pulmão Pra que amigo me deu o conselho Beba ou não beba, beba ou não beba Bebe, bebe, bebe E a sovinha faz o quê? Desce, desce Vem, papai, vai Bebe, bebe, bebe E a sovinha faz o quê? Desce, desce, desce Eu gosto é de mamar Mamá, mamá, mamá. Eu gosto da minha cabritinha. Eu gosto, eu gosto da minha safadinha. Mamá, mamá, mamá. Eu quero porque essa safada é minha. Senta, senta, senta Senta, 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 porra vai Senta, 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 porra vai Senta, 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 porra vai E senta no colo, no colinho do papai Só, só Eita E já pensou? É só eu e o DJ Jéves que já fez isso Vai! Já chupou chibir, chupê, gostou do chibir, gostei 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 É uma bala, é uma bala, quem provou não vai descer É saborosa, na boca faz derreter É uma bala, é uma bala, então não vai descer É saborosa, na boca faz derreter Tu já chupou, gostou Tu já chupou, chupei, gostou Gostei, tu já chupou, chupei Gostei, tu já chupou, chupei, gostou Já chupou, chupei, gostou Gostei, já chupou Já chupou, gostei Já chupou, chupei, gostou Gostei, já chupou, chupei, gostou Gostei, já chupou, chupei, gostou Eita porra, vai Essa eu quero mandar especialmente Meu padrão, Bruno Bila Jornal e Chicago estão lá em Recife Agora nessa hora cantando também pra vocês Vai, vai, vai Então bota pegada Pegou fogo, papai Provozinho é assim, mano Ai meu Deus Balance com o ar, pode você Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu velho prazer É pra dançar Olha aí Meu foco do teu corpo Vem colado Muito louco, apaixonado Caminhando, lado a lado Vivo e forte com você É pra dançar Vem manhã Dança, balance Dança, dança Meu bem, vem Eu sou franque dos tegrados E não abro pra ninguém É, é, é Vai Dança, balance Dança, dança Meu bem, vem Eu sou franque dos tegrados E não abro pra ninguém Pedra, holandia, dia 17 E 18 Minha guarda Ai meu Deus Rapaz e a galera É bobe Um balance no ar, podemos ver Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu velho prazer É pra dançar O que é isso Meu corpo do teu corpo Vem colado Muito louco, apaixonado Caminhando, lado a lado Vivo e forte com você É pra dançar Vem Dança, balance Dança, dança Meu bem, vem Eu estou no araripi Não abro pra ninguém É, é, é Vai Dança, balance Dança, dança Meu bem, vem Eu estou no araripi Com meu bem Vem Bahia Vem Bahia, vem Bahia Vem Bahia Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já tô te amando Eu quero você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já tô te amando Eu quero você O problema é seu marido Ele já tô tentando O dia no chacar E eu já fiquei sabendo Que ele já Tô dizendo que vai me matar Nem mais se eu soube Eu faço com que eu Eu faço amor Eu te faço naranjinha Chaco você todinha E você gostou É Vamos embora amor, deixa o cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já tô te amando, eu quero você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já tô te amando, eu quero você Pra você meu amigo, deixa o cara aqui Sim, mas isso eu não soubesse o que eu faço contigo, também passa amor Eu te faço naranjinha, cheio de você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa o cara por favor 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 Tô sozinho, tenho alma magoada E da atriz se abandonada Isso faz lembrar você Mas é difícil Pois alguém na casa ao lado E vir com o rádio ligado Isso faz bem pra você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixão que a gente sempre quis viver Mas o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Chora não feito o resto Acho que eu não fico mais um dia sem você Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na lenda da canção Vai rimar a dor de machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o Frank vai cantar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor O que? Te procurar O que é isso? Só fora agora Eu não tenho culpa Ficou bem quietinho No meu cantinho Quanto pra quebrar Leva minha vida Me deu meu jeitinho Eu não sou de fazer Eu não sou de falar Mas eu não tenho culpa Ficou bem quietinho No meu cantinho Quanto pra quebrar Leva minha vida Me deu meu jeitinho Eu não sou de fazer Eu não sou de falar Você quer saber O que tenho pra lidar Pra fazer Você me virar Tenho sabor De jona esticado Com o docinho Meu patrão Vai rimar É tão maneiro Vai É bom demais Não tem como duvidar Meu tempero Vai Mineiro Vai Tem prova Se amar Vai Faz Faz Não tem como duvidar Joga este cara Faz Faz A multidão A multidão Delirar Faz Faz Não tem como duvidar Faz Faz Tem prova Pra se amarrar Mas eu não tenho culpa Ficou bem quietinho No meu cantinho Eu posso Pra quebrar Leva minha vida Me deu meu jeitinho Não sou de fazer Mas sou Amigo do meu patrão Bruno Vila Estourou papai O meu tempero Vai Mineiro Faz Tem prova Se amarrar De jane Gerson Travando ao vivo Ao vivo Vietamente Reves Lagoa Grande Município E arar E arar E arar E se arar Vai Faz Faz Não tem como duvidar Faz Faz Tem prova Se amarrar Faz Faz Não tem como duvidar Faz Faz Tem prova Tem prova Se amarrar E tombe forró Meu charaí Tá pedindo A galera Tá pedindo Eu vou fazer Gente Fazer um regra Mas é assim mesmo Qual é o cara Que nunca perdeu Uma negra Pra outro Meu carro é velho O carro do cara É novo Mas amanhã Nós estamos aí Pagando aí De Ferrari Quem sabe Ela vai olhar E vai dizer Porra Olha o que eu perdi E solta aí A galera pediu Vamos fazer diretamente Lagoa Grande Vamos lá Pra galera que pediu Eu tava sem retorno Lá cara Em cima do palco Não tem como trabalhar não Porque você não tem pressão Agora aqui meu irmão Amanhece o dia Do jeito que eu tô aqui E você nunca vai encontrar E você não tem que ir Você não tem que ir E você não tem que ir E você não tem que ir Why, 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 why did you say to my, why did you say to my, to me, to leave a second, to you, why, 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 why. Why, 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 why Só pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Vem cá gata, você é casada, é? Você é casada? Eu do meu lado aprender Maluco total Maluco real Controlando a minha maluquia Misturada Mas achei outra Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Tá bebendo o que? É de gerante? Ficar com certeza Maluco beleza Fazer mais um regra Essa é pros corações apaixonados aí, ó Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho, preciso de você Ah, como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Ei, não vivo sem você Vaqueirão! Daqui a pouquinho tem pra vocês, hein? O tempo passa O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fugir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Ai, eu sonhei Nas noites sagas Com teu amor Aproveito Aproveito e o beijo Aproveito e o beijo Magoei Minha dor Tentou 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 E até Ela disfarça como estou No meu coração Se nega a seitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Tá aí o rec pra galera E o negocinho, eu vou fazer um pacoteiro Vamos, 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 vem, vem, vem É de ser só o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui, vem falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar na casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poderá fechá-la Mas um dia você me chama Pra começar embaixo de uma água E vou dar-lhe essa paixão loucura alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que a conversa Se fosse avisado e esqueça Toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, no meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, no meu peito gritando te amo É de ser só o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui, vem falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poderá fechá-la Mas um dia você me chama Pra começar embaixo de uma água E contar que está paixão loucura alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que a conversa Se fosse avisado e esqueça Toda vez que você me disser Oi, vou te responder Oi, no meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, no meu peito gritando te amo Que amor Eu vou dormir, eu vou dormir nos rastos da coroa Rapá, rapá, rapá de nega boa 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 Eu vou dormir, eu vou dormir nos rastos da coroa Segura a charlinha O meu carro é um cozinho É carro importado Eu boto, eu boto minha nega Eu boto, boto minha nega Eu boto, boto minha nega Eu boto, boto minha nega Meu Deus do céu O meu carro é um cozinho É carro importado Eu boto minha nega De tomo cerveja gelada O meu som é paredão Eu sou um equipado Só nessa jovem Eu vou morrer que agrada Meu carro é um cozinho É carro importado buto minha nega De tomo cerveja gelada O meu som é paredão Eu sou um equipado Só nessa jovem Eu vou morrer que agrada Moçam aí por mim Menino seu adulto aí, briga pela pressa Vintagalega boa, vintagalega boa é pra você O seu tesão é de carágua na boca Vintagalega boa, vintagalega boa Faz velhinha, viu? Vintagalega boa, vintagalega boa O seu tesão é de carágua na boca Vintagalega boa, vintagalega boa Eu vou dormir, eu vou dormir Tem o serrão, meu pé no corpãozão Olha a cintura de pilão Tem o serrão, meu pé no corpãozão Onde é, Alba? Tudo bem? Um abraço Tem o serrão, meu pé no corpãozão Olha aí, olha aí, olha a cintura de pilão Tem o serrão, meu pé no corpãozão Olha ela, olha ela aí Quero agradecer também a minha amiga Arlete, né? Nossa vereadora E agora começou o negócio que, meu irmão? Avisa que eu cheguei Pega descendo que subindo é quanta mão, maluco Tu é doido? Hoje eu acordei cedendo falta E o som do chuveiro ligado Filho de shampoo que me fumava o quarto logo de manhã Pouca de batom no meu espelho No canto do quarto, o travesseiro está ali jogado Tudo empoeirado Já faz mais de um mês a um de uma vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não É isso aí Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei cedendo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que me fumava o quarto logo de manhã Pouca de batom no meu espelho No canto do quarto, o travesseiro está ali jogado Pouca de batom no meu espelho Já faz mais de um mês a um de uma vez Meu Deus, passou a ver se que foi ontem Que bom que te achei, paixão E a saudade não me deixa não Pega até sempre, menino Só restou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Meu pai, eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Porra da toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Quero o seu amor agora Não há saudade depois Eu carei pela vida fora Onde se o fim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Minha organização Eu quero flores sentida Teu sorriso é de iluminar As águas da vida estretidas Não estarei por perto Para enxugar Ei! Eu quero viver a vida Quero flores folhidas Servida No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores folhidas Servida No jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Essa é minha Essa é minha Que é isso? 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 Oi, mãe! Pois na vida Força Saiu até na sua cara Se chama de safado E fazer amor E fazer amor Vai buscar a sua famosa tampa Deixa a modifier na sua cara Vai colocar a minha filha E fazer amor Por ele rica a roupa E o que me en Ponta A Samara sai pro cinema O que você me traz? O que você me traz? Pois tá linda, tua moça chamada Já chama até na sua cara Se vai desgafada só, só enfazer Se vai desgafada só, só enfazer Pois tá linda, tua moça chamada Já chama até na sua cara Se vai desgafada só, só enfazer 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 Um beijo acende Olhar de repente Se vai desgafada só, só enfazer Se vai desgafada só, só enfazer O que você me traz? O que você me traz? Força, mas não vou salvada Força, valet O que você me traz? O que você me traz? Se vai desgafada, bora pro bar É nóis! Estourou, papai! Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Pra pastéis ou prazo da manhã Eu não vou te agradar Eu já perdi demais Mas a o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Pra pastéis ou prazo da manhã Eu não vou te agradar Eu já perdi demais Mas a o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Desalizei, mas não vou rencorrer Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não paga consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ser o meu merdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Pra pastéis ou prazo da manhã Eu não vou te agradar Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Pra pastéis ou prazo da manhã Eu não vou te agradar Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Passa o que sempre fez 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 Passa o que sempre fez